Não tem segredo Vai Cé tá no Cuofa tátira É que eu frammeuana vim conferirle no baile funk Que popo é esse, que popo é esse, que popo é esse, que popo é esse, que popo é de gato É só perereca batendo na minha piroca É só perereca batendo na minha piroca Não tem segredo Vai, cê, vai, cê, vai, cê, vai, cê, vai, cê, tá no cu, vontade Vai, cê, vai, cê, vai, cê, vai, cê, vai, cê, tá no cu, vontade É que eu tropeu a nova vim, country lá no baile funk Que popo é esse, 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 que Oi, se tu gosta de acessar, então aperte o play e escute Alisson Z.O., uma espica do YouTube Ah, 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 ah